Uma crise sob todos os aspectos, ó, deu treta, hein? Deu treta, hein? Marcelo Moreno tomou o cartão amarelo, pareceu amarelo na mão do árbitro. Rolou discussão no pós-jogo. Começou a confusão no pós-jogo. Jogadores da Argentina comemoraram muito, a gente viu que no banco os argentinos comemoraram demais. Estão segurando o Marcelo Moreno aqui, que parece o mais exaltado. O Messi também está sendo contido ali, ó. Eu não sei se a treta foi entre Messi e Marcelo Moreno. O Messi não é, o Messi não costuma reagir assim. Os caras que estão sendo mais contidos são eles dois. Parece que foi algo entre os dois, entre o Messi e o Marcelo Moreno. Eu vi que subiu o cartão amarelo para o Moreno, não sei se subiu para o Messi. E aí a galera chegou para separar todo mundo, para levar cada um para o seu lado. Rapaz, o Marcelo Moreno está querendo briga, hein?